Há inúmeros filmes que relacionam brinquedos e terror, principalmente quando falamos de bonecos que criam vidas. E é justamente sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo, sobre relatos que aconteceram na vida real envolvendo bonecos. E vale lembrar que alguns, apesar de noticiados na mídia, não foram 100% comprovados, mas que também nunca foi comprovado ser algo falso, então fica em questionamento algum desses casos. Eu espero que gostem, e bora lá! Bom, e vamos começar pela história mais conhecida de todas. Mas sim, acredito que todo mundo já sabe sobre a Annabelle. Porém, apesar de ser um filme, para se fazer o próprio, a inspiração veio de uma história real. Porém, obviamente, que deram uma alterada no visual da boneca pra ficar mais assustadora. A Annabelle original é uma boneca clássica, que se originou em 1915, e a história sobre a verdadeira boneca foi a seguinte. Uma enfermeira de 28 anos chamada Donna recebeu a boneca da sua mãe como presente de aniversário. Ela começou a notar então a boneca mudando de posição enquanto ela estava fora da sala. Donna e sua colega de quarto, Angie, começaram a encontrar bilhetes escritos em papel pergaminho pela casa contendo mensagens como Ajude-me e ajude-nos. As mulheres juram que não tinham pergaminho em casa, e a boneca começou a aparecer em diferentes lugares da casa e até parecia estar vazando sangue às vezes. Quando seu amigo Lou estava tirando uma soneca no apartamento de Donna e Angie, ele acordou e encontrou a boneca olhando pra ele. Ele se sentia como se estivesse sendo estrangulado e tinha arranhões profundos na parte superior do corpo. Depois de vários eventos estranhos, Donna e Angie recorreram ao médium. Durante uma sessão, elas souberam da história da Annabelle Higgins, uma jovem que pode ter morrido em sua propriedade aos 7 anos de idade. E Annabelle disse que sentiu confortada com a presença das colegas de quarto. Donna e Angie deram permissão a Annabelle pra habitar a boneca, e foi quando os Warrens assumiram o caso. Eles chegaram à conclusão imediata de que a boneca estava possuída por uma presença desumana, e de acordo com seu site, os Warrens acreditavam que o espírito não estava procurando ficar preso à boneca, estava procurando possuir um hospedeiro humano. Depois de um padre fazer um exorcismo no apartamento das mulheres, os Warrens concordaram em levar a boneca pra casa, e colocada no banco de trás do carro, ela parecia possuir o carro, desligando em direção hidráulica e contornando curvas perigosas. O Ed Warren teve que borrifar a água benta no banco de trás pra voltar pra casa. Quando um padre visitante dispensou os poderes da boneca, ele se envolveu em um acidente quase fatal a caminho de casa. Seus freios falharam em um cruzamento movimentado, e seu veículo foi destruído. Quando um visitante do museu riu da boneca, e bateu na caixa que os Warrens a mantinham dentro, ele foi convidado a sair. Ele e sua namorada estavam andando de moto e rindo da boneca, quando ele perdeu o controle e bateu em uma árvore, morrendo instantaneamente. A namorada sobreviveu, mas foi hospitalizada com ferimentos graves. Quer você acreditar ou não, então, na lenda da boneca? Os Warrens definitivamente acreditaram, e desde o falecimento deles, seu genro Tony assumiu seu legado e afirma que Annabelle é o artefato mais assustador que eles possuem. O boneco Robert era propriedade de Robert Elgini Ota, um artista excêntrico que gostava de ser chamado por seu apelido. O Ota viveu a maior parte da sua vida na mansão Artist House, que se tornou hoje um hotel, e foi lá onde ele viveu até o fim da sua vida. Durante esse tempo, ele possuiu a maior parte da sua vida ao lado de Robert, o boneco que inspirou a criação do Chucky, que é o clássico filme trash dos anos 80. E Robert era um boneco único, sendo um modelo totalmente original e nunca fabricado por outra pessoa, que era do tamanho de uma criança humana, assim como o Chucky, e usava as próprias roupas de infância de Jenny Ota. Ou pelo menos é o que dizem os humores. Dizem também que Jenny e Robert eram inseparáveis quando ele era uma criança. Os dois passavam dias juntos e Jenny levava seu bizarro boneco pra todo lugar. Quando se tornou um adulto, Jenny se casou com uma mulher chamada Annie e se mudou para a casa Artist House, levando consigo seu velho boneco. Lá, Annie passava grande parte dos seus dias no mesmo quarto em que Robert, mas ele ficava guardado em uma estante. Porém, depois que Jenny morreu, visitantes passaram a notar algo estranho em Robert. Vizinhos que passavam em frente à Artist House afirmaram diversas vezes que haviam visto Robert indo de uma janela do cômodo pra outra. Depois que Annie morreu, a casa foi comprada por Mirti Helter, que colocou o assustador boneco no sótão. E de acordo com os rumores da época, em diversas épocas, ouviam-se passos no sótão em que boneco ficava, além de algumas risadas ocasionais. Outras lendas afirmam que o boneco também era capaz de mudar de expressão de acordo com o assunto que estava sendo discutido no ambiente que ele estava. Fontes afirmaram também que ele ficava com uma expressão raivosa quando falavam mal de Jenny. Depois de anos em posse do boneco, Mirti Helter se cansou das histórias amaldiçoadas e acabou doando ele para o forte Esther Martello Mewsion, em 1994. Atualmente, Robert é exibido nesse museu dentro de uma redoma de vidro. O boneco é objeto de teorias até hoje, já que diversos visitantes relatam que foram amaldiçoadas por ele e que acabaram sofrendo consequências depois, como acidentes de carro, por exemplo. E vale lembrar que em 2016, a história do boneco foi adaptada em um filme com o nome de A Maldição do Boneco Robert. E é claro que, como toda adaptação, a série de filmes não é exatamente fiel à história real do boneco, mudando e acrescentando muita coisa que simplesmente não existiu. Bom, assim como eu citei sobre a Annabelle, vale lembrar que é uma versão dessa boneca, porém oriental, que também tem uma história bem esquisita por trás. E seu nome é Okiko, localizada no templo de Maneji, na cidade de Wiamizawa, em Hokkaido, no Japão. E me perdoem a pronúncia, porém a boneca se encontra em uma caixa de madeira com cerca de 40 centímetros, em trajes tradicionais japoneses e longos cabelos escuros. A lenda se encontra que, todos os anos, os responsáveis pelo templo têm que cortar os cabelos do brinquedo, que crescem por mais de 75 anos. E, teoricamente, a boneca é assombrada pela sua antiga dona, Okiko, uma criança de 3 anos de idade que faleceu devido a uma febre alta em 1919. O brinquedo, então, teria sido presente do seu irmão mais velho, Ekichi Suzuki, que havia comprado a boneca em Sapporo apenas um ano antes da fatalidade. Durante o funeral japonês, é comum que os corpos sejam queimados junto aos seus parentes, porém, a boneca acabou não sendo queimada junto à dona. Os familiares, ao descobrirem, resolveram colocá-la junto ao altar da família para sempre se lembrarem de Okiko quando fossem rezar. Originalmente, disse que a boneca tinha cabelos curtos logo abaixo da orelha, e com o passar do tempo, os parentes perceberam que a boneca estava com o cabelo crescendo, indicando assim que, possivelmente, a menina morta havia possuído um antigo brinquedo. Então, em 1938, a família Okiko resolveu se mudar, e com medo de uma maldição, doaram a boneca para um templo, e desde então, ela está exposta para que todos possam visitá-la. Porém, esse caso está mais para uma lenda mesmo, já que, buscando na internet por mais informações sobre o caso, percebe-se que a história foi contada várias vezes com dados diferentes. Muitas vezes, a menina se chamava Kikuko, e não Okiko, e por outras vezes, as datas divergiam entre os anos de 1932 e 1933. Porém, pesquisadores japoneses já foram atrás de respostas, e o que foi revelado é que tudo não se passa de uma lenda criada a partir de artigos do jornalista Yutaka Marbushi, publicado nos anos de 1962. Caroline é uma boneca muito real, apesar de ter uma cabeça feita de porcelana. O primeiro registro que se tem sobre essa boneca é que ela teria sido adquirida em uma antiga loja em Massachusetts, nos Estados Unidos. E desde então, todos os seus proprietários disseram ter presenciado fatos sobrenaturais junto a ela. Segundo investigações paranormais, três fantasmas assombra essa boneca e exerce controle sobre ela. Fatos como sussurros durante a noite, sombras estranhas, portas e janelas batendo nos cômodos são os principais fatos narrados. Já a Ivete é uma boneca que foi projetada para ajudar no processo terapêutico de pessoas com transtorno de personalidade. O que torna a história macabra é o fato de muitas pessoas relatarem pesadelos, mal-estar e dor de cabeça após fazer contato visual com a boneca. E isso vale também para quem apresentar uma boa saúde mental. Além disso, existe um boato que diz que a boneca havia sido feita com pele humana, e por isso ela é amaldiçoada. A boneca de porcelana, chamada Mandy, foi doada para o Museu Quesnel, na Colúmbia Britânica, em 1991. O doador da boneca havia dito que ouvia choro no meio da noite vindo do porão, e que depois que deu a Mandy para o museu, o choro parou. E pelo visto, não só para ele, porque ocorrências estranhas continuaram acontecendo com a boneca no museu. Os funcionários afirmam que passos são ouvidos quando não há ninguém por perto, e que objetos comuns, como lápis e livros, sempre parecem estar em um local diferente de onde foram deixados a última vez. Os visitantes ainda dizem que os olhos da boneca piscam ou o seguem quando passam por ela. A boneca Pupa foi confeccionada na década de 1920, feita propriamente para se parecer com a sua dona italiana. Essa era uma tendência muito comum na época, de fazer boneca semelhante aos donos. Tanto que até usava um cabelo de verdade. A dona de Pupa dizia que a boneca falava com ela. Depois de sua morte em 2005, a família dela colocou a boneca em uma caixa de vidro, e relatos dizem que a boneca se move periodicamente, do mesmo modo que sua expressão facial também muda. E dizem ainda que ela bate no vidro, como se quisesse sair fora da caixa. O que você faria se a herança de algum familiar seu fosse uma boneca bem esquisita? Muitos se livrariam do objeto. Mas uma mulher chamada Ana, que é a atual dona da boneca Juliet, não conseguiu jogá-la fora. E por quatro gerações, as mulheres da família de Ana foram amaldiçoadas. E possivelmente por causa da boneca. Porque cada uma de suas filhas deu à luz a dois filhos. Um menino e uma menina. E o filho homem de cada uma delas morreu misteriosamente no terceiro dia. E depois de um tempo, Ana descobriu que a boneca Juliet foi dada à sua avó, quando estava grávida por um amigo vingativo. E por coincidência, três dias depois de dar à luz a um menino, a criança também morreu. E isso aconteceu com todas as mulheres da família. Desde então, risos e gritos estranhos vindos da boneca são ouvidos durante a noite. Segundo a família, os gritos de diferentes bebês são indicativo de que a boneca é uma espécie de recipiente para todos os bebês que morreram na família. E para finalizar, vamos falar de alguns casos relatados sobre a antiga boneca da Xuxa. Então, a Xuxa Minegiel foi um verdadeiro fenômeno da televisão brasileira na década de 1980. Em 1985, a Rainha dos Baixinhos conheceu a história de uma fã mirim que só dormia abraçada com uma boneca de pano feita pela mãe que era inspirada em sua imagem. Naquela época, Xuxa Minegiel já fazia sucesso apresentando o clube da criança, na extinta TV Manchete. Com a história, Xuxa firmou parceria com a Brinquedos Mimo para criar uma boneca inspirada na apresentadora. Após ser adiada diversas vezes, a boneca da Xuxa foi lançada em 4 de maio de 1987. E curiosamente, todo o processo de criação do brinquedo foi acompanhado de perto por Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. E para participar do projeto também, a estilista Márcia Cunha ajudou na confecção das roupas da boneca. O primeiro modelo lançado tinha 85 centímetros de altura e era conhecida por seu cheiro de erva doce. E para se ter uma ideia, o sucesso da boneca da Xuxa foi tão grande que cerca de 800 mil unidades foram vendidas. Além disso, em 1991, o produto começou a ser comercializado em diversos países da América Latina. E como podemos ver, o brinquedo foi uma verdadeira febre entre as crianças, o que certamente deve ter causado uma enorme dor de cabeça entre os pais, que tiveram que ouvir inúmeros pedidos para que eles comprassem a boneca. E é justamente em uma dessas histórias que nasceu a lenda urbana que chocou os moradores da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E segundo a lenda, no final dos anos 80, uma criança de 2 anos começou a pedir incansavelmente para que sua mãe comprasse uma boneca da Xuxa. Desempregada e sem grana, a mulher teria dito, com irritação, que só conseguiria caso o diabo mandasse dinheiro. No dia seguinte, segundo a lenda, foi exatamente isso que aconteceu. A mulher teria recebido justamente a quantia exata para comprar o brinquedo da filha. Porém, a tentativa de agradar a garota acabou se tornando uma enorme tragédia. Mas vale lembrar que nessa parte da história temos dois desfechos diferentes. Mas com narrativas semelhantes. A primeira, e menos assustadora, relata que a boneca foi possuída pelo demônio enquanto a menina dormia. Tipo assim, a mais leve. Além disso, o brinquedo teria adquirido garras enormes e os seus seios também teriam aumentado. A criatura teria arranhado a menina por inteiro. No dia seguinte, a mulher constatou que as unhas da boneca estavam sujas de sangue e a criança estava em estado de choque com o ocorrido. E a segunda história, essa ainda mais macabra, diz quase a mesma coisa. A boneca incorporou o demônio e atacou a criança enquanto ela dormia. Porém, além dos arranhões, o brinquedo também levou a alma da jovem, que foi encontrada morta. Por fim, a mãe da criança teria levado a boneca da Xuxa para a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte. Onde o Monsenhor Mauro Valini, então paroco da Patriz, teria exorcizado o brinquedo. A boneca teria então sido mantida acorrentada no Museu Sacro da Catedral. Quando a notícia sobre o caso tomou conta dos jornais, em 9 de novembro, uma multidão se reuniu em frente ao centro religioso para tentar ver a tal boneca. Porém, Valini fechou as portas do local e falou que tudo não se passava de um boato. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima! E até a próxima!